Tenho os três mestrandos, Breno, que não está aqui porque está em fase final de dissertação, a Uelma, que é de espanhol, mas coletou dados com as turmas de inglês, vai estar fazendo a apresentação também amanhã, Rodolfo também, e o José Assis, doutorado, também amanhã, ok? Bom, temos também em Alagoas a Universidade Estadual, então tem a Valéria, que está aqui presente, a Delma, que colabora, então as duas pesquisadoras e mais cinco alunos de graduação, junto com 19 professores de escolas públicas, fazem o que? Essa relação entre o professor da sala de aula ter conhecimento, ou ter experiência, e os alunos ter conhecimento, vamos dizer assim, teórico, pelas aulas na graduação, eles trocam, constroem conhecimento, e isso na cidade de Arapiraca, que é no interior do estado. E o foco é, na verdade, nessa conversa entre professor experiente e alunos que têm o conhecimento teórico da graduação. A pesquisa dela, o trabalho dela está dividido em dois momentos, o primeiro de maio até agosto, que é ler textos, documentos oficiais, discutir e tentar aplicar isso em sala de aula. E o segundo momento, comandado pela professora Rosângela, que é doutoranda da professora Rosiane, vai fazer, coletar os dados da pesquisação dela. Ok? Bom, agora eu vou falar do que eu faço da formação que eu tento propiciar para os meus alunos na graduação. Então, o estágio é dividido em quatro semestres, 400 horas, do quinto semestre até o último. O estágio um se refere a, no meu entender, conhecer a escola. O aluno vai para conhecer a escola, ter um olhar panorâmico da escola. O estágio dois é a literatura e ensino. O três, o foco é o ensino fundamental. E o estágio quatro, o ensino médio. Quais são os objetivos, ou os meus objetivos? Então, assim, sabendo da realidade, e acredito, né, nacional, de que professor sabe pouco inglês, não ensina, e tem a dificuldade de conseguir trabalhar com os alunos, então, o que eu tento fazer no estágio um, que é o quinto período dos alunos? De uma certa forma, convencer os alunos, persuadi-los de que, olha, gente, ser professor é legal, né, então vamos ver o que a gente consegue aprender com isso. E uma pequena tarefa que eu, quer dizer, a cada semestre eu tento fazer o do estágio, uma coisa diferente. E esse semestre eu achei um livro super interessante, a gente, né, do Rubem Alves, falando, né, das belezas que é ser um professor. Então, lemos isso no começo e discutimos. Então, isso, né, eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Ian falou, né, da visão de professor e do amor que a gente poderia ter quando a gente entrar numa sala de aula. uma outra, um outro trabalho que eu faço no estágio um, que isso é uma outra fala também que o Ian mencionou, que é fazer com que os alunos eduquem o olhar quando eles, né, pisarem na escola, né, que pra não ir com aquele preconceito de que, puxa, que fazer estágio, né, é muito chato fazer estágio, né, então, it's not a burden, né, então, estágio pode ser uma coisa legal, né, e olhar esse, a escola, a problemática, o que a gente encontra lá, e fazer uma reflexão sobre isso. E com isso, o meu objetivo é tentar fazer com que os alunos se tornem, né, ou, pelo menos, se conscientizem do papel político deles. Se a situação está muito ruim, né, então, assim, o que a gente pode fazer, qual é a nossa contribuição para que a gente possa fazer algo melhor, né, porque nós temos conhecimento teórico, estamos lendo muita coisa lá na graduação, e o que a gente faz com tudo isso? Ajuda, né, melhora a nossa visão para enxergar essa realidade? E com isso, um dos meus papéis, né, e aí eu não sei, aí eu vou ler alguns relatos aqui de, né, que os alunos fizeram de relatórios passados, que é, na verdade, tentar valorizar, né, o professor da rede pública. Ele não é o coitado, ele pode estar numa situação muito complicada, no entanto, acho que como professor, entre escola pública e privada, isso é a minha opinião, eu acho que o professor da escola pública, ele tem a liberdade de ser um professor na sua completude, porque é ele que elabora, ele que pode, e ele que decide o que é melhor para a turma. Numa escola privada, você tem coordenador te observando, checando o teu plano e, basicamente, cobrando conteúdos, não é? Então, esse trabalho, eu tento realizar nos três estágios que oferecemos para os alunos, né, o 1, que é uma visão panorâmica, o 3, no ensino fundamental, e o 4, no ensino médio. E, uma outra questão que os alunos ficam temerosos, é, por exemplo, aqueles alunos que têm pouco conhecimento da língua inglesa. Qual é a minha visão sobre isso? Não é porque eles sabem pouco inglês que a gente não pode trabalhar. Então, assim, como o Ian também mencionou, e acredito nisso, eu acho que aprendemos inglês quando nós ensinamos. Então, se sabe pouco inglês, então vamos começar logo. Então, e que isso não é um impedimento para que ele não seja um bom professor. Eu até aposto nesses professores que têm pouco conhecimento linguístico, mas que, na universidade, lá na sala de aula, ele consiga ser, com as nossas conversas, ele possa ser um professor melhor. Então, assim, ele tem o conhecimento de saber como. E o linguístico, talvez, ao longo do tempo, ele vai adquirindo isso. Então, eu acho que a gente tem exemplos de professores maravilhosos que tivemos, que sabiam, talvez, pouco, mas o pouco que sabiam, conseguiam, trabalhar com a gente maravilhosamente bem. E aqueles professores que sabem muito, como mais como professores, são muito complicados. Não é assim? A gente aprende pouco. Bom, então, como que eu estou organizando essa primeira parte? Então, eu vou ler alguns relatos aqui de alguns alunos. E, primeiro, assim, do primeiro estágio, que é conhecendo a escola. Depois, planos de aula de alguns, e, em seguida, alguns diários dele. Não vai ser cansativo, porque eu peguei e tentei extrair partes interessantes. Não é? Ok? Vamos lá? Olha só. Então, conhecendo o pessoal lá da escola. Um aluno disse que eles são o quê? Simpáticos, agradáveis, hospitaleiros. O outro, sou educado. Mas, falando da estrutura física, aí já vem, né? Que tem uma... ela é bem... a arquitetura é boa, mas ela é suja, tem pichação. E, para quem não sabe, eu disse o que eu também acabei de aprender, né? Gang tax, pichação. E, né, portões enferrujados, não é? E as paredes dos banheiros, não é? Quebradas. O outro diz que, né, a escola está em processo de deteriorização. Isso foi... esse é um relato, são relatos do semestre passado. E como, não sei se vocês sabem, algumas escolas de Alagoas, ou quase todas do município de Maceió, pelo menos, estão passando por uma reforma. Então, acho que veio a calhar aí a reforma. E ele disse que a higiene da escola não é muito boa. E o que causou nisso? Eu estou tentando resumir o que eles colocaram no relatório. Que isso não faz com que você fique motivado a estudar, a aprender. E eles perceberam também que os alunos são muito irresponsáveis com o bem público. Não só com uma escola, mas também com equipamentos que lá estão lá. Eu vou ler o plano geral do Alex, que está aqui também, né? Então, o do Ruberval está aqui, então os alunos estão... Então, assim, o que ele quis como objetivo? Fazer com que os alunos aprendam números e discutam sobre idades e fases da vida. O que eu peço, isso aí já no estágio 3, não é? O que eu peço para os alunos, não é? É pedir informação primeiro pela professora, perguntando o que ela gostaria que o estagiário ensinasse. Não é? Respeitando o professor da sala. Então, assim, se ele dá um conteúdo fechado, gramatical, Então, vamos se virar para que a gente consiga preparar uma aula a menos tradicional possível. Para dar oportunidade para os alunos experimentarem e o próprio estagiário também formas diferentes de ensinar. Bom, então, qual o plano que ele tinha? Levantar o conhecimento prévio dos alunos sobre números, exercitar perguntar idade, exercitar números e questionar sobre as fases da vida, não é? E aqui eu leio um trecho do diário dele. Um minutinho só. Nossa, agora fica complicado, hein? Ler, tirar óculos. Vamos lá. Parte do relatório dele. Aí, feito toda aquela discussão que nós conhecemos, que é levantar o conhecimento de mundo, depois trabalhar e exercitar os números, chegou na parte que mais nos interessa, que é essa discussão. Depois disso, parti para uma discussão com os alunos. Numa tentativa de unir o ensino de língua estrangeira com o social, com o meio e a realidade no qual os alunos vivem, perguntei aos alunos em que idade começa cada fase da vida. Os alunos disseram que até os 10 anos eram crianças, depois eram adolescentes até os 18, depois eram adultos até os 40, e depois eram idosos até o fim da vida. Perguntei por que eles achavam isso. Eles disseram que era o que eles viam, por família, televisão e entre outros. Então, perguntei para eles o que eles achavam que eles eram. Uns disseram crianças, outros disseram pré-adolescentes. Eu, então, perguntei o que era um pré-adolescente. Eles disseram que estavam perto de serem adolescentes, mas não eram ainda. Perguntei, então, por que eles não colocaram pré-adolescente nas fases que a gente havia inumerado a idade. Eles ficaram calados. Possivelmente nem perceberam que fizeram aquilo. Então, eles falaram que o pré-adolescente era por volta dos 12 aos 15. Então, eu disse que tudo bem. Depois, perguntei o que eles achavam da infância deles. Eles disseram que gostavam, outros disseram que não, pois não era boa a vida deles. Houve comentários bem pesados, como passar fome, apanhar dos pais, esse tipo de coisa. Perguntei para eles o que faltava para eles mudarem a vida deles e tornarem a infância mais feliz. Eles disseram que precisavam de mais dinheiro, outros de mais sossego, outros de pais melhores. Foi uma discussão bem profunda e, infelizmente, não me pude aprofundar mais por conta do que o sinal havia tocado. E, quando o sinal toca, os alunos simplesmente saem correndo da sala de aula. O interessante aqui é ver que, dentro de um contexto limitado, imposto pela professora, que era Numbers, ele conseguiu dar uma aula fora do tradicional e fazer uma discussão pertinente para a vida dos alunos. Uma outra aluna, a Vanessa. A Vanessa não tem experiência em sala de aula. Então, o assunto escolhido pela professora, prepositions of place. Isso foi, novamente, ela estava rezando para que a professora desse carta branca, dizendo, olha, ensina qualquer coisa aí. Não, mas foi prepositions of place. Então, ela fez o levantamento do conhecimento prévio sobre objetos escolares na sala de aula. Ela explicou, fez exercício de praticar oralidade, interação, homework, passou homework. Vou ler um trecho aqui também da aula da Vanessa. do diário dela. Prossigo com a aula e digo que iremos aprender agora como dizer em inglês, em qual posição os objetos estavam. Começo a distribuir as fotocópias e noto um olhar de preocupação em alguns alunos. Logo, descubro o motivo. Pois uma das alunas perguntou, Oxi, professora, é prova, é? Percebendo o motivo da aflição, trato logo de esclarecer. Gente, isso não é prova. É assunto que a gente vai ver hoje. Eu trouxe na folha para vocês visualizarem melhor o desenho, certo? Em seguida, outra pergunta é lançada. Professora, é para ficar com a gente esse papel? Respondo que sim e digo que eles não podem colar a fotocópia em seus cadernos. Jacinto prossegue. Mas, professora, a gente não tem cola. Digo que eles poderiam buscar a cola no final da aula, na coordenação e colar na folha. Eles aceitam a sugestão e ficam mais relaxados. Eu nem imaginaria o efeito que iria surgir no simples ato de entregar uma fotocópia. Eles estavam tão acostumados com a metodologia tradicional da professora que, ao receberem as cópias, pensaram logo que aquilo se tratava de uma prova. E aí, o comentário mais interessante para mim é o único momento em que eles recebiam folhas era no momento de prova. E, continuando no relatório dela, tenta ser mais quantos minutos? Ixi, não vai dar. Bom, eu vou resumir aqui no relatório dela que ela menciona, na verdade, a frustração dela de não ter atingido o objetivo. Fala assim, será que eu consegui ensinar? Será que não? E, no finalzinho, ela, no final da aula, ou após a aula, não me lembro bem, uma aluna pergunta para ela, professora, foi uma das melhores aulas que eu tive. Então, e ela fala assim, então, acho que eu cumpri com o meu objetivo. Ela faz uma reflexão e ela fala assim, então, consegui. E ela reflete todo o processo de ser professor. De que, como foi duro ter feito o plano de aula, ter mudado de rota em alguns momentos da aula. Mas, assim, essa sensação dela, do dever cumprido, eu acho que isso que é fundamental, que a gente poderia criar nos nossos alunos, para dizer, olha, então, assim, ser professor é difícil, mas também dá um prazer gigantesco. Bom, a reflexão no final do relatório, considerações, né? O contato que tive com tantas dificuldades enfrentadas pelos profissionais de educação do âmbito público, coisa que nunca houvera feito antes, me fez pensar na quantidade de tempo que passei alienado. Pensava que a escola pública era um local para alunos ruins e desleixados. Mas não é bem assim. Eles são pessoas carentes e precisam de ajuda. Eu, como professor, tenho que mostrar a eles que podem agir diretamente sobre a sociedade e mudar os inúmeros quadros de dificuldade que temos em todas as áreas. Para isso, a formação do aluno consciente, do aluno cidadão, é o que deve sempre manter em mente, em minha prática, a formação continuada. Então, o Beni também está aqui. Hoje vai fazer uma apresentação aí. Outra reflexão sobre a importância do estágio. E aí, em vermelho, na verdade, as partes mais interessantes. Amanda também está aqui presente hoje. Escrevendo esse relatório, percebi e sugiro que, noutras situações da disciplina de estágio profissionado, seja aberta a discussão em sala e troca de experiências entre colegas como fizemos. Esse intercâmbio de narrativa certamente fará que os graduandos repensam as reflexões de suas experiências. Não penso como o estágio poderá ficar melhor. Apenas lamento que boa parte dos colegas não possam tirar proveito de cada experiência dessas. Assim como lamento não, talvez, aproveitá-la em sua totalidade. E aí, eu acho que o ponto central é pensar no social. Então, eu só vou ler o que está em vermelho. Os professores ainda se apegam à velha sistemática de quadro negro, cópia e o foco no professor. Mas qualquer estudante de lá diria que é a forma correta de funcionamento de uma instituição escolar. Impondo uma real, quer dizer, falando do vestibular, impondo uma real formação aos estudantes, tanto no conhecimento quanto na criticidade, que é o objetivo. A escola parece um membro alienígena da sociedade. Bom, então assim, o que eu tento trabalhar no estágio, que é uma disciplina obrigatória para todos os alunos de inglês, ela pode ser complementada, porque eu também coordeno três outros projetos. Um deles é o projeto Jaraguá, que é inglês para a comunidade de baixa renda, para as favelas lá de Maceió. E eu tenho dois alunos que contribuem nesse projeto. E tem o projeto Casas de Cultura no campus, que é um dos focos dessa apresentação. E o sucesso dele foi tamanho, que ele se desdobrou no projeto Casas de Cultura Comunidades, que é o Casas de Cultura no campus é para universitários da universidade carentes. E o Comunidade para alunos da rede pública que vão até a universidade. Bom, aí estou falando dos alunos, que eles ganham uma bolsa, tem três línguas, e os alunos passam por uma seleção. Por favor. Agora eu vou tentar correr. Para vocês darem uma olhada, o projeto começou em 2009.2, com dois alunos. E atualmente eu tenho 14 alunos nesse projeto Casas de Cultura no campus, e aquele mais quatro, que é desse projeto Casas de Cultura no campus Comunidade. Dos 18, 12 estão aqui para apresentar o trabalho amanhã, o que eles estão fazendo. Bom, quais são as características do curso? Eles dão aula de segunda e quarta, ou de manhã, ou à tarde. Encontram comigo de terça e quinta. E cada um está numa diferente fase desse contínuo, que eu chamo, porque tem sempre gente, tem sempre instrutor entrando. Então, ele segue alguns planos didáticos que elaboramos, e os mais velhos, às vezes, tentam ajudar essas pessoas. O que eu quero reforçar aqui, o último, que é a cooperação e a colaboração. Que é um trabalho que eu estou tentando fazer, e esse é um desafio para mim, que é fazer com que todos possam efetivamente colaborar. E a minha diferença que eu tenho de cooperação e colaboração, é que a cooperação, você simplesmente oferece alguma coisa. Não necessariamente colabora. Colabora é um objetivo comum e trabalhar juntos. Então, dentro dessa diferença que eu faço, a gente tem muita cooperação, alguma colaboração, mas o meu objetivo é que a gente consiga ter uma colaboração efetiva. Bom, aí passa... Então, aí eu vou falar, fazer um pouco de propaganda deles aí, que eles vão dar as comunicações deles amanhã. Então, o Fred vai falar de Sex Workers Can Be Successful, a Liana vai falar de Dark Side of Rio, da Rafaela, Mr. Gay, 2012, em South Africa, o Benny vai falar de Fast Behavior Attitudes, a Maria é sobre Homeless People, a Erika, anorexia, o Simon vai falar sobre Adoption, Pamela, 2014, a Copa do Mundo, que eles são sobre a influência da TV ou da internet. E o pessoal da comunidade, os quatro, vão falar sobre estereótipos, jobs e fashion. Bom, isso aí é só um convite, um dos textos que o Fred trabalhou, sobre Sex Workers. I choose the job that suits my needs. Ok? Bom, isso aí é algum comentário de um aluno sobre a aula da Rafaela, que estamos sem tempo, desculpa, passar, passar. E aí alguns alunos postam os comentários no Facebook, que eu acho muito interessante também. E uma coisa que eu acho só brevemente falar aqui, que compartilhar com os alunos as minhas próprias incertezas, às vezes, ou propositalmente, eu deixo às vezes um plano meio faltando alguma coisa, para eles começarem também a contribuir e perceber que o próprio formador é também um professor em formação. Então, essa troca aí, uma vez, e desde que eu comecei a fazer, de fazer com que eles participem do próprio processo de escolha do próximo instrutor, possibilitou a eles que eles tivessem mais responsabilidade, porque eles tinham um voto para saber quem que seria o próximo colega deles. Só desafios, colaboração que eu falei, compartilhar o que eu faço com eles e escutá-los com mais a... como eu tenho feito. Bom, eu acho que basicamente é isso, gente. Então, teria mais... E aí a teoria viria... Só passa, acho, para o último slide, por favor. Aí tem algumas informações teóricas de letramento crítico. Pode passar. Sugestions para trabalhar textos. Mais uma. Mais uma, por favor. Aí, mais... Pode passar. Mais uma. Pode passar. Bom, fizemos uma reunião ontem e foi pedido que a gente pudesse fazer algumas questões para vocês. Quer dizer, eu estou lançando umas questões para vocês e, é claro, se vocês tiverem outras, né? Uma delas é... O que eu posso fazer com que os meus alunos de graduação se tornem mais críticos? Se alguém tiver alguma sugestão. E quais são as portas possíveis, abertas, para que nós, né? Para que os professores da escola pública possam, né? Socar informações com a gente da universidade. Né? E é uma pergunta aí. Como a língua está aplicada? Né? Então, aquilo que eu falo, eu faço? Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês, né? Se aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu digo, que eu faço. Se eu fiz mesmo pela minha apresentação, né? E, quão perto, quão longe eu estou do que a Valkyria disse hoje de manhã e que o Ian também, né? Com as apresentações deles. Bom, encerro por aqui. Obrigadão pela atenção. Bem, nós pudemos, se vocês perceberam, nós pudemos notar.